Bem-vindos, bem-vindas, como já falou o professor Nildo Orix, temos aqui gente de várias partes do Brasil, dos Estados Unidos, da Argentina, um encontro muito importante para a gente fazer uma reflexão sobre a realidade brasileira, que precisa, obviamente, de uma grande teoria para poder conduzi-la. E este primeiro encontro da Rede de Estudos Brasileiros, a REB, é, portanto, um encontro fundamental para esse aspecto. É uma jornada de pensamento crítico, num evento pioneiro do IELA, Instituto de Estudos Latino-Americanos. É fundamental, hoje em dia, a análise, a crítica, apontar novos caminhos. A sociedade só avança na medida em que a crítica avance também. José Martí, no final do século XIX, lá na sua Cuba, ainda colônia espanhola, já chamava a atenção para isso. Bom, nós vamos ter o primeiro encontro com a Camila Vidal. A conferência é a política externa dos Estados Unidos para o Brasil. Um tema super importante. A Camila é doutora em ciência política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é professora atualmente no Departamento de Economia e Relações Internacionais da UFSC, que tem pós-graduação nos Estados Unidos e ministra um curso no IELA, que muitos de vocês acompanham, sobre as intervenções dos Estados Unidos na América Latina. E a Camila também coordena, atualmente, uma coleção pela editora da UFSC, que se chama Relações Internacionais e Estado Nacional. E era uma coleção que estava parada, agora ela foi retomada. E o próximo lançamento desta coleção, fiquem atentos, que é um livro super importante, que se chama Estudos sobre o Imperialismo, de John Robson. Um livro escrito em 1902, que foi fundamental para que o Lênin escrevesse, em 1917, imperialismo, fase superior do capitalismo. Este livro não tem em português. A editora da UFSC vai ser a primeira no Brasil a publicar este livro, que já foi aprovado no Conselho Editorial, que já está sendo traduzido. E a gente espera torná-lo público, Camila, se não no final deste ano, no início do ano que vem. Bom, então, a Camila está envolvida com esses projetos que são fundamentais para nós, para o Iela e para a realidade brasileira. A Camila vai falar aproximadamente uma hora, um pouco mais, um pouco menos. E depois, claro, nós vamos abrir para o público, para perguntas, debates, enfim, questionamentos. Camila, com você. Vocês me ouvem? Obrigada, professora. Bom, então, boa tarde a todos e todas. Agradeço muito, professor Rampinelli, pela apresentação. Agradeço, claro, o convite do Iela, do professor Nildo, todo o apoio do Michael, da Elaine e desse grupo, que eu admiro tanto e que realmente é um prazer, uma honra trabalhar junto com eles. Bom, inclusive é uma responsabilidade, né, tamanha estar aqui hoje com vocês, abrindo com essa conferência. E a minha ideia é, eu acredito que eu não vou tomar uma hora, tá? Minha ideia é falar menos para que a gente possa ter, de fato, um debate, assim, mais longo e mais proveitoso. Então, eu quero também muito ouvi-los, tá? E a minha temática de pesquisa, né, de fato, é a política externa dos Estados Unidos para a América Latina. É aí que eu me debruço, né, já desde a graduação, passando no mestrado, doutorado, enfim, e são essas pesquisas que eu venho conduzindo desde então, inclusive aqui dentro da universidade. E é um assunto, assim, que me instiga muito. O Nildo pediu para eu tentar focar um pouco mais no Brasil, né, e até no momento que a gente estava definindo quem começaria e como que seria a organização do evento, o próprio Michael disse, olha, acho que é uma boa ideia começar, né, com a política externa dos Estados Unidos para o Brasil. E eu acho também, porque eu acredito que, primeiro, é uma temática relativamente negligenciada, né, eu digo, inclusive no âmbito das relações internacionais, de onde eu sou professora e sou graduada, enfim, tem toda a minha trajetória ali, é uma temática negligenciada, né, então parece, assim, que quando a gente fala em papel dos Estados Unidos na América Latina, intervenções estadunidenses na América Latina, parece que a gente está falando, assim, de algo, é muito teoria da conspiração, né, assim, então, não à toa eu sempre busco usar dados, tá, e é por isso que eu trouxe alguns slides, eu sempre uso slides, né, acho que eu sou a professora dos PowerPoints, mas é nesse, nesse sentido, assim, de sustentar o meu argumento, né, ou seja, os dados estão aqui, né, e assim vocês, a gente vai conseguir evidenciar, desvelar estruturas amarras, né, de domínio que persistem até hoje, tá, então, esse é um, é um primeiro ponto, eu vou, você que vai passar para mim, tá, eu só vou abrir aqui, porque eu consigo ver também os slides aqui, senão aqui fica meio difícil para eu falar e, e ver ao mesmo tempo, é, muito bem, pode passar, por favor, eu vou começar com, né, algumas notas introdutórias, até para me situar aqui dentro desse debate. Primeiro ponto é que quando a gente fala em política externa dos Estados Unidos para América Latina, a gente está falando de uma política pensada, desenvolvida, que é bastante similar entre os dois partidos políticos, entre o Partido Democrata e o Partido Republicano. Então, esse é o primeiro ponto, tá, a gente tende a pensar que o Partido Democrata, por ser possivelmente, né, visto em alguns momentos como um pouco mais progressista, que o Partido Republicano, enfim, não vou adentrar se é ou não, mas que teria uma política externa, então, diferenciada, talvez mais humana, enfim, não é o caso, tá, a política externa conduzida por ambos os partidos, ela é, ela é muito similar em alguns momentos idêntica. Aqui eu só trouxe um gráfico para vocês, isso fez parte da minha tese, inclusive, de doutorado e que foi publicado numa revista, na Opinião Pública, especificamente, eu fiz uma análise desde 1936 a 2016, então quase 100 anos, analisando as plataformas nacionais dos partidos, Partido Democrata e Partido Republicano, páginas e páginas, assim, a cada quatro anos que eles colocavam essas plataformas antes da eleição. E, ainda que tivesse muita diferença entre os partidos no âmbito, assim, do que a gente chama de questões sociais, questões privadas, né, casamento homoafetivo, aborto, enfim, na política externa foi um momento, assim, que eu vi que a diferença era mínima, né, e aqui, nesse gráfico especificamente, eu estava tentando evidenciar inflexões conservadoras ou consideradas liberais, tá. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês. Um segundo ponto é que, quando eu falo em Estados Unidos, tá, obviamente, eu, eu estou falando de uma classe dirigente dominante, né, então, para eu não ter que, a todo momento, né, ficar evidenciando isso, eu trato, vou tratar aqui, né, eventualmente, de Estados Unidos, mas, obviamente, a gente está falando de uma classe muito específica, né, que é quem formula a política externa estadunidense, que, obviamente, tem uma relação intrínseca com a classe empresarial. Da mesma forma, e essa é uma temática que eu trato muito no curso que eu venho ministrando, inclusive, né, aqui no IELA, que é sobre política externa dos Estados Unidos para a América Latina, que é, olha, o meu enfoque, né, as minhas pesquisas, elas são dessa classe estadunidense, o papel dessa classe na América Latina. Agora, esse papel, ele não é necessariamente, né, sempre imposto, às vezes ele é, existe uma relação de simbiose com a nossa classe dirigente, a nossa classe dominante, né, de modo que a atuação, ela é conjunta, tá, eu digo isso para a gente não tirar a responsabilidade também, né, de uma classe dominante brasileira, latino-americana, nesses processos. Pode passar, por favor. Ah, não, desculpa, tu já passasse, aí mesmo. Não, pode passar, aquele segundo, isso, eu sei. Um segundo ponto, é que a gente tende a pensar em intervenções dos Estados Unidos, a atuação dos Estados Unidos na América Latina, né, né, e no Brasil, né, e no Brasil, a partir de intervenções militares, portanto, intervenções diretas, né, que a gente consegue observar, identificar, né, isso é muito, muito corriqueiro no âmbito das relações internacionais, tá, assim, não à toa, a gente tem as principais teorias nas relações internacionais, os principais autores, enfatizando, privilegiando análises belicistas, né, a partir de uma leitura do âmbito militar, enfatizando que o poder é militar, é material, mas especificamente militar. Então, parece que quando não tem essa intervenção militar, não tem intervenção, não tem um papel, aqueles não exercem um papel aqui, né, porque afinal não tem um tanque de guerra, porque afinal armamentos não estão sendo trazidos por forças armadas estadunidenses, então tá tudo bem. Então, a gente tende, por isso que eu disse no início, que quando a gente fala em intervenções dos Estados Unidos na América Latina, quando eu falo no papel que os Estados Unidos desempenham na América Latina, e que eu digo que isso se mantém até hoje, né, essa estrutura de nominação se mantém, e essa atuação se mantém até hoje, as pessoas olham pra mim, assim, tipo, não, a Guerra Fria já acabou, eles não estão intervindo mais aqui. Então, assim, no máximo as pessoas têm consciência, talvez, de algumas intervenções militares, né, em Granada, em El Salvador, enfim, mesmo no Brasil, Operação Brother Sun, né, a gente lembra disso, tá? O meu, as minhas pesquisas e o meu foco têm sido justamente o outro lado, né, a atuação dessa classe dominante, especificamente estadunidense, tá? Então, eu não venho trabalhando muito a classe brasileira ou latino-americana dominante, em atuações que não são tão diretas ou tão visíveis, que são, fazem parte de uma ideia de criação e de manutenção do consentimento. Não necessariamente coerção, tá? E daí eu venho, obviamente, de uma perspectiva, assim, mais gramitiana, que utiliza, né, como pressuposto para manutenção hegemônica, manutenção de domínio, de, a partir desses dois pilares, coerção e criação e manutenção de consentimento, né? Então, assim, consentimento fica mais no âmbito das ideias. Agora, nem por isso é menos violento, né, ou menos efetivo, pelo contrário. Justamente porque a gente não consegue perceber é que ele é mais efetivo, ele tem uma durabilidade melhor, maior, né, e às vezes até mais violento. Então, eu gostaria de iniciar enfatizando isso, assim, enquanto que, quando a gente olha para intervenções ou para o papel dos Estados Unidos na América Latina, no Brasil, a gente tende a priorizar esse aspecto bélico da manutenção, da atuação militar, e isso faz todo sentido na Guerra Fria, tá? Porque, de fato, era a norma, né? Com o fim da Guerra Fria, a gente tem estratégias de atuação que foram, sim, desempenhadas antes, tá? Mas que agora elas acabam ocupando um espaço talvez um pouco maior em função da impossibilidade, né, do uso, da justificativa do combate ao comunismo, tá? Então, essas estratégias de criação, de manutenção de consentimento. E é aí que eu venho pesquisando, tá? Então, aqui eu só trouxe um exemplo para vocês, né, no âmbito da coerção e do consenso. Então, assim, a quantidade de bases militares dos Estados Unidos, esse mapa é de 2015, do David Vine, onde a gente consegue ver o papel da coerção, ali, evidente, né? Número de bases militares no exterior, de acordo com o Pentágono, nesse momento ali, chegava a cerca de 700. Para o David Vine, ele pontua que é no mínimo 800. 800 locais de atuação militar, coordenado, né, controlado pelos Estados Unidos, fora dos Estados Unidos, portanto, no exterior, tá? Ainda assim, a gente também pode falar, tá? De criação de consentimento, de manutenção de consentimento, de consenso, nesse mesmo âmbito militar. Como que isso é desempenhado? Pelas escolas militares. E daí a gente tem uma série de escolas militares que vêm fazendo esse papel, né, de doutrinar mesmo, né, de educar, a ideia é essa, é educar as forças armadas e de segurança pública da América Latina. Então, vejam, esses dois pilares, coerção e consentimento, eles andam juntos, né, e eu venho tentando, né, priorizar esse segundo, o consentimento, por isso venho agora, bem recentemente, tentando tratar dessas escolas militares, no papel de educar mesmo, né, as nossas forças, as nossas forças armadas e de segurança pública. Pode passar, por favor. Aqui eu só coloquei um panorama para vocês de algumas dessas escolas, são escolas militares estadunidenses, né, todas localizadas lá, onde forças de segurança pública latino-americanas e, portanto, brasileiras e forças armadas vão até lá ser treinados, serem educados, entre aspas, né. Então, a gente tem a Winsec, que é a nova escola das Américas, né, era a antiga escola das Américas, inicialmente atuava no Panamá, na zona do canal, depois foi, voltou para os Estados Unidos e fechou as portas no final de dezembro de 2000 para que, em janeiro de 2001, abrisse com outro nome, né, o Winsec. É subordinada ao Departamento de Defesa estadunidense o idioma oficial da escola, vejam só, a gente está falando de uma escola militar situada nos Estados Unidos, mas cujo idioma oficial não é o inglês, é o espanhol. Porque o objetivo é justamente esse, é treinar e educar as nossas forças armadas e de segurança pública. Então, não tem porquê ser de inglês, não tem porquê ser inglês. Ali eu coloquei um total, né, dos alunos formados, até 2018, 25 mil, são militares, policiais civis, e civis, ministérios, dentro do Ministério da Defesa e da Polícia Civil. São 36 países da América Latina, mais o Canadá, que atendem cursos lá e treinamento. Depois a gente tem o Colégio Interamericano de Defesa, o CID, criação de 62, está subordinado ao OEA, mas por meio da Junta Interamericana de Defesa, então papel ali muito específico dos Estados Unidos, o idioma espanhol, francês, inglês e português. Quase 2.700 alunos, até 2020, graduados, oficiais de alta patente das forças armadas, policiais e funcionários civis de governo, e atende 26 países na América Latina. Depois a gente tem o Interamerican Air Force Academy, que é especificamente para a Força Aérea, portanto subordinado, vinculado ao Departamento da Força Aérea estadunidense, o idioma oficial também é o espanhol, cerca de 800 graduados por ano, que vêm de toda a América Latina, oficiais de aeronáutica, policiais civis e federais. E, por fim, uma escola similar à Air Force Academy, mas agora voltada para o âmbito naval. Portanto, dentro, vinculada também às forças especiais dos Estados Unidos, 13 mil graduados até 2020, mais de 120 países. Esse aqui é um pouco mais, o leque é um pouco maior, não só a América Latina. Mas, até então, vocês vejam que a gente tem aí três escolas formadas exclusivamente para atender, para treinar e educar as nossas forças de segurança e as nossas forças armadas. E aí entra a dimensão do consentimento, porque esses militares e essas forças de segurança pública estão sendo ensinados uma determinada perspectiva, ensinados entre aspas sempre, uma determinada perspectiva, uma determinada visão, que, obviamente, vai muito ao encontro dos interesses estratégicos, geopolíticos, interesses econômicos dessa classe dominante estadunidense. Aqui eu coloquei uma citação, eu não sei se vocês já viram aquele vídeo, é um vídeo que circulou muito, pelo menos no nosso âmbito aqui de relações internacionais, que é um vídeo do comandante, do chefe do Comando Sul, que a gente pode falar um pouquinho até do Comando Sul, onde ele estava apresentando alguns militares que trabalhavam para o Comando Sul para o presidente, então, Donald Trump. e ele vem com essa frase que, para mim, é extremamente clara, aliás, a gente precisa evidenciar que esses atores, quem tem aula comigo no curso ali no IELA sabe, eu estou sempre trazendo citações, porque eles são extremamente sinceros, e aqui é um desses momentos de sincericídio, onde ele diz o Craig Fowler em 2020, então, o presidente Duque nos enviou o seu melhor e pagou por isso, ele está falando da Colômbia, então, ele, o brigadeiro, Juan Carlos Correia, veio aqui totalmente pago pela Colômbia e trabalha para mim, e daí o brigadeiro se levanta e tal, depois se abaixa, e a nossa adição brasileira do presidente Bolsonaro, adição nova ao nosso QG, o brigadeiro David Alcoforado, um dos mais afiados nas Forças Armadas Brasileiras está na nossa organização J5, os brasileiros pagando para ele vir aqui e trabalhar para mim. Então, assim, o bom de trabalhar com isso é que a gente não precisa ir muito longe, assim, está na nossa cara, assim, o papel das amarras ainda de domínio mesmo, não vou nem dizer coloniais, de domínio. Pode passar, por favor. Eu disse para vocês que eu vou focar nessa questão das ideias, do consenso, mas evidenciando que não são as ideias em si, não são ideias em si. O meu foco é, assim, quem patrocina, divulga essas ideias, quem faz esse ensinamento, se utiliza de escolas, de treinamento, de difusão de uma determinada doutrina ou de uma determinada leitura de mundo, quem faz isso, financiado por quem e com qual razão, qual interesse. Então, é aí que eu venho me situando. Por quê? E daí, indo ao encontro, assim, do que a gente vai tratar aqui nas palestras, ao longo do dia e amanhã e segunda-feira, porque eu vejo que é muito difícil a gente pensar em autonomia latino-americana, em autonomia, independência latino-americana e brasileira, portanto, e de desenvolvimento sem ter em mente, sem ter desvelado essas estruturas, essas amarras de domínio. porque em todos os momentos que se tentou minimamente fazer reformas sociais, assim, as mais básicas, alfabetização, que se tentou fazer algum tipo de política pública para justiça social, esses momentos, esses governos, esses movimentos foram impedidos de dar continuidade. E a gente teve exemplos, assim, de lutas na América Latina, não preciso dizer para vocês, o tanto que foi construído em pouco tempo até que essas estruturas, essas amarras de domínio mesmo exerceram seu papel ali e impediram a continuidade. Mesmo Cuba, que a gente pode dizer não, mas olha só, eles não conseguiram, bom, as sanções. Hoje em dia, acho que faz, sei lá, um mês, um mês e meio, talvez, que um ministro cubano, ele trouxe dados da quantidade de recursos em termos de desenvolvimento que Cuba poderia ter, não fossem as sanções. Então, assim, todo esse movimento que é feito na América Latina em busca do desenvolvimento, ele é rechaçado, ele é impedido por essas forças. Então, acho assim, o primeiro ponto que a gente precisa desvelar é isso, que forças são essas, como é que elas operam. e é esse o meu papel aqui hoje, uma pequena parte, obviamente, para tratar com vocês. Daí o uso de pensar o Brasil, né, a partir do papel dos Estados Unidos e a atuação dos Estados Unidos. Bom, trouxe aqui a ideia da colonização pedagógica do Arturo Jaureti, né, que eu uso muito, porque toda essa estrutura de criação, de manutenção, de consentimento dos Estados Unidos, na América Latina e no Brasil, pressupõe essa ideia de colonização pedagógica. Então, é o ensino, é o ensino da economia, é o ensino nas forças armadas, né, que nada mais é que uma forma de manutenção de estruturas coloniais, portanto. E aqui eu coloquei uma citação do Stephen Gill, que é um autor que eu gosto bastante também, né, o Gramsciano, onde ele diz que central para manutenção da hegemonia é um sistema de regras baseado mais em aspectos consensuais do poder do que na coerção direta. Pode passar, por favor. Então, quais são as características dessa política externa dos Estados Unidos no pós-Guerra Fria? Tentando romper com a ideia de que a gente não sofre nenhuma atuação, interferência, intervenção, né, dos Estados Unidos na América Latina. A gente continua sofrendo e alguns inclusive vão dizer que de forma ainda mais perniciosa, mais violenta, porque agora é invisível ou pouco visível, que, portanto, a gente não consegue fazer frente. Se eu não estou vendo, como é que eu vou lutar contra? Algumas características, então. Primeiro, a descentralização de estruturas formais, governamentais, né, que a gente, que eu e alguns autores vão chamar de terceirização da política externa, e da política de defesa. Por quê? Porque se tira o foco da estrutura governamental. Então, assim, era muito fácil antes a gente dizer que era a CIA, a CIA, o governo dos Estados Unidos, a CIA, o Pentágono. Hoje em dia, não. Por quê? Porque a CIA, o governo dos Estados Unidos, o Pentágono, eles têm estruturas capilarizadas, né, em várias partes do mundo, mas na América Latina, sobretudo, que desempenham essas funções. E que são caracterizadas, são representadas como estruturas privadas, não governamentais, portanto, e a partir da áreas, neutras, supostamente científicas. Então, esse é o primeiro ponto, tá? é essa ideia de que a política externa dos Estados Unidos, a partir do fim da Guerra Fria, ela vai ser descentralizada, de modo a que a crítica não chegue diretamente ao governo, ou ao Pentágono, ou à inteligência dos Estados Unidos. E, para isso, então, o uso, né, dessa cadeia de instituições para atuação, no sentido de privatizar, o que não é privatizado, né, é governamental, e, no sentido de neutralizar, de se colocar, não é neutralizar, é se colocar como neutro, né, a partidário. É o caráter governamental e o interesse hegemônico. Essa capilarização, a gente vê, é muito, de maneira, bastante efetiva na América Latina, é uma intervenção, como eu disse para vocês, silenciosa, pouco visível, portanto, mais difícil de combatê-la, está dentro do âmbito do consenso mesmo, né, e daí a sua eficácia, e daí a sua violência, tá, é, alguns autores, então, inclusive, vão dizer que esse tipo de violência é uma espécie de violência simbólica, aquela mesma do Bourdieu, que se coloca com uma roupagem virtuosa. O que que é isso? A USAID, o NED, o CIP, a Atlas Network, entre outros mecanismos, instituições, eu vou tratar só deles, aqui hoje com vocês, tá? Então, assim, essas instituições todas, elas têm um caráter governamental, claro, elas recebem recursos do governo dos Estados Unidos, elas têm funcionários do alto escalão do governo dos Estados Unidos, dentro delas, nos seus comitês diretivos, né, e elas têm essa roupagem que se coloca como uma instituição privada, a partir da área, não governamental, portanto, né, neutra, científica, e que está lá para fazer o bem nos outros países. Todas essas instituições operam no exterior, e elas estão lá para promover alguma coisa considerada boa, né, então, assim, o NED, a promoção da democracia, o que é que pode ser contra? Poxa, maravilha, ótimo, obrigada por estar aqui, né, o CIP, daí, bom, daí já é um pouco mais fácil ser contra a promoção, seria a promoção, de setores empresariais, enfim, a USA de promoção do desenvolvimento, melhor ainda. Então, são estruturas que estão vinculadas ao governo dos Estados Unidos, mas que essa vinculação não é aparente, isso é feito de propósito. Alguns autores, o Guilhaut é um deles, o Nicola Guilhaut, ele vai dizer que são tantas as instituições que a gente precisa pegar aquele fio e ir puxando ele e ver até onde vai indo, que, assim, realmente, é só quem estuda isso para observar, porque o que nos é passado, que a gente vê, é uma instituição privada, que está aqui fazendo o bem, está trazendo a democracia, está aqui ajudando no desenvolvimento. Só que, quando a gente puxa o fio, a gente vê, né, o emaranhado que está lá. enfim, então, eu vou tratar um pouquinho dessas instituições, enfatizando o papel delas hoje no Brasil, hoje na América Latina e no Brasil, tá? E vou finalizar daí, com Atlas Network, não à toa, porque é um caso emblemático de como essa colonização pedagógica, de como essa criação, manutenção de um determinado consentimento, tem reflexos práticos. Esse é o meu segundo ponto, assim, que eu sempre, né, bato muito na tecla para os meus estudantes de relações internacionais, que é, assim, não é porque a gente está falando em ideias, em teoria, em visões de mundo, que não tem poder, pelo contrário, porque isso se transforma em ação prática. E daí aqui eu vou trazer, depois ao fim, né, todo o papel desempenhado pela Atlas, aqui no Brasil, e como que isso gerou um determinado fenômeno político, inclusive com indivíduos, membros de institutos parceiros da Atlas, ocupando cargo no governo anterior, tá? Pode passar, por favor. Bom, começando com a USAID, aqui eu coloquei duas citações deles, mesmo, né, a USAID que, até pouco tempo atrás, era chamada de AIDS, né, que era só ajuda. E daí, num determinado momento, pensaram, não, vamos colocar a US na frente, que é para deixar bem claro que é dos Estados Unidos. E não só isso, eles têm o prazer sempre de evidenciar, inclusive está em alguns logos, que é do povo americano, americano como estadunidense, obviamente. então está lá, from the American people, esse recurso é um presente do povo americano, tá? E, assim, isso eu assisti ano passado, 2022, numa, numa, num evento da USAID, né, está a todo momento, isso é do povo americano para vocês, né, sejam gratos. Ali está, nosso objetivo é apoiar os parceiros a se tornarem autossuficientes e capazes de liderar suas próprias jornadas de desenvolvimento. Avançamos nesse sentido, reduzindo o alcance de conflitos, prevenindo a propagação de doenças pandêmicas e combatendo os motores da violência, estabilidade, crime transnacional e outras ameaças à segurança. Então, isso é o que eles fazem. Promovemos a prosperidade americana, o país que mais recebe recurso da USAID é o Haiti. por meio de investimentos que expandem os mercados para as exportações dos Estados Unidos, criam condições equitativas para as empresas dos Estados Unidos e apoiam sociedades mais estáveis, resilientes e democráticas. A imensa maioria dos recursos repassados para a USAID vem do governo dos Estados Unidos, portanto, cerca de 98%, portanto, são recursos públicos. A gente está falando de uma instituição que é pública. 98% dos seus recursos. Vem diretamente do governo federal com aval do Congresso estadunidense. Em 2021, foram alocados cerca de 40 bilhões de dólares. Pode passar, por favor. Ali eu coloquei só o que está no site deles, a missão deles. Pode passar de novo, por favor. Atua em mais de 100 países. ali no mapa estão os países em que ela atua, no Brasil também, na Amazônia. A gente já vai falar sobre isso. Responsável por 85% dos recursos para assistência estrangeira e desempenha uma atuação bastante importante na América Latina. Vejam, de acordo com a estratégia regional conjunta da USAID e do Departamento de Estado de 2019, eles têm uma grande preocupação hoje em dia com a presença chinesa e russa na América Latina. Isso é visto como uma ameaça e, portanto, a necessidade deles de atuar aqui para evitar uma presença ainda maior, que fragilizar a segemonia estadunidense na região. Tanto a USAID quanto o Departamento de Estado consideram como autoritários o que eles chamam da tria de Venezuela, Nicarágua e Cuba e vão ter uma leitura muito especial desses países e uma atuação também muito especial para esses países. Segundo essa mesma estratégia regional que é a estratégia regional vigente, porque ela é de 2019, então é por onde eles estão se guiando. Eu vou ler para vocês, eles buscam um hemisfério seguro, minimizando ameaça chinesa, russa, ameaças terroristas, organizações criminosas, enfim, um hemisfério próspero, a partir de entre aspas condições de comércio justas e recíprocas para com as empresas e as exportações dos Estados Unidos. Instituições democráticas mais fortes, foco nesse triângulo, Cuba, Nicarágua, Venezuela, além de atividades de combate à corrupção na região, e o Brasil está lá, quando se fala em corrupção, está lá, inclusive trazendo como um êxito a operação Lava Jato para, com foco na corrupção. E receptividade, esse é o último ponto, o último objetivo da USAID na América Latina, de acordo com a estratégia regional deles, é a receptividade receptividade à liderança dos Estados Unidos. Sim, mais sincero, mais claro que isso também, impossível. Com relação ao orçamento, pode passar, por favor? Aqui eu coloquei a estratégia regional, onde eles dizem, os Estados Unidos se beneficiam de laços culturais, étnicos, linguísticos, econômicos, com quase todos os países do hemisfério ocidental, bem como de uma longa história de cooperação em vários países. Nosso desafio é usar esses laços para realizar objetivos políticos tangíveis que amplifiquem o poder dos Estados Unidos globalmente. Devemos também nos esforçar para manter e fortalecer esses laços de forma aceptiva diante das campanhas de influência chinesa e russa na região. Pode passar, por favor, que agora eu vou falar do orçamento para a América Latina. Com relação ao orçamento da América Latina, da USAID, destinado para a América Latina entre 2000 e 2021, então a gente está abarcando aí mais de 20 anos, foram desembolsados cerca de 19 bilhões de dólares. Aqui vocês podem ver o gráfico com esse orçamento, basicamente do século XXI, o Haiti, como eu falei para vocês, é o principal receptador, cerca de 25% do total. a Colômbia fica em segundo lugar com 13%, a Guatemala com quase 10%, depois o Peru, Honduras, El Salvador, Bolívia e México. Sim, esses oito países juntos correspondem a 80% de todo o desembolso realizado pela USAID no século XXI aqui na América Latina. Agora, esses recursos, vocês podem olhar, poxa, Haiti, mas o Haiti continua convivendo com desigualdades abissais, com parcelas da população na miséria e todo esse recurso da USAID. Bom, acho que vocês já viram ali nos objetivos, o que são os objetivos de fato dessa instituição e qual a maneira que elas atuam, mas para além disso, é bom lembrar que esses recursos não são enviados diretamente a esses países, mas a empresas ou instituições que operam nesses países. Por vezes, sequer sai dos Estados Unidos esses recursos, porque é uma empresa estadunidense, tem a conta lá, o dinheiro sequer chega a um banco haitiano ou colombiano, enfim. Então, os fluxos de dinheiro se dão através de um recurso público que é canalizado para empresas estadunidenses. que daí vão atuar nesses países. Esse também é o caso do NED. Pode passar, por favor, que eu vou falar da USAID Brasil. Falei para vocês que a USAID aqui no Brasil vem atuando na Amazônia. Esse tem sido o foco deles já há bastante tempo, desde a década de 80 e agora, pós-pandemia, há todo um foco, uma tentativa de atuação ali nesse projeto que eles vão chamar Projeto Parceria para a Conservação da Biodiversidade na Amazônia. Ali eu coloquei para vocês como que eles trabalham, expansão de cadeias de valor, então, por exemplo, comunidades remotas que se beneficiam da campanha para tornar peixe amazônico popular em restaurantes de grandes cidades, estudo eu tirei do relatório deles, de 2021. O engajamento do setor privado, então, esse programa expande apoio a programas de aceleração para negócios amazônicos, o Mané de Bem, por exemplo, leva a tecnologia ao pequeno produtor e quadruplica a sua produtividade, e, por fim, inovação em tecnologia com evidências do impacto do setor privado na conservação da Amazônia. Pode passar, por favor. Aí, o do povo dos Estados Unidos que eu falei para vocês. Aí, o ECEG tem trabalhado para promover o bem-estar dos brasileiros desde que foi criada em 1962, expandindo nossos esforços para a região amazônica a partir da década de 80. Em 2021, nossos programas impactaram 45 milhões de hectares da floresta. E vocês veem ali o papel da iniciativa privada sendo privilegiado nessa ação da USAID, né? E o papel de empresas estadunidenses dentro desse programa, especificamente. Pode passar, por favor. Então, aqui eu coloquei para vocês só alguns exemplos que eu retirei desse relatório deles de 2021 e de outros encartes que eu tenho, parcerias com o setor privado, ali depois tem catalisando soluções inovadoras sustentáveis com o setor privado e tudo mais. Vocês podem ver, né, na meta para 2024, orçamento 130 milhões de dólares, 189 unidades de conservação, duração até 2030, emissões de gás carbônico evitadas e assistência técnica para indígenas, cerca de 2.800 assistência técnica para indígenas, tá? Essa é a maneira, né, de conservação da biodiversidade, a leitura deles. Pode passar, por favor. Daí a gente chega na segunda instituição que eu queria tratar com vocês, então, assim, acho que já deu para ver que existe uma estrutura, uma marra ainda, né, de setores e de instituições que se colocam como privadas, mas que são governamentais e que atuam, sim, claramente, né, no Brasil. Na Amazônia é o caso da USAID. Mas tem o NED, é uma organização que se coloca, se apresenta como privada, como neutra, partidária, ela é uma organização governamental, no entanto, por quê? Porque ela recebe recurso dos Estados Unidos, ela foi, do governo, ela foi criada pelo governo dos Estados Unidos, no governo Reagan, o recurso, inclusive, é aprovado pelo Congresso, vem do Departamento do Estado e vem da USAID, tá, então, Departamento do Estado, USAID, NED. O NED, ou ele atua diretamente, ou ele coloca parte desses recursos para um dos quatro programas, instituições que estão dentro dele, tá, que é o CIP, o Center for International Private Enterprise, que seria, assim, o centro para difusão, divulgação e promoção da iniciativa privada. O NDI, que é o National Democratic Institute for International Affairs, que é, o NED, ele é bipartidário, ele conta com o apoio dos dois partidos, tá, republicano e democrata. Então, dentro do NED, tem a representação do Partido Democrata, que é esse, e a representação do Partido Republicano fica no International Republican Institute. Além disso, a gente tem o American Center for International Labor Solidarity, que é o âmbito dos sindicatos, digamos assim, tá, a ideia de promoção de um tipo de sindicalismo, aquele que a gente negocia com o patrão, tá, a gente senta na mesa e consegue negociar com o patrão. É um sindicalismo para manutenção de uma ordem capitalista, né, obviamente, estadunidense. Bom, o NED, ele, ele, como eu disse para vocês, ele foi criado em 1900, na década de 1980, no governo Reagan, e ele tinha um limite de orçamento que ia ser aprovado pelo Congresso. isso acontece que esse limite de orçamento foi, de tempo em tempo, sendo aumentado, tá, e hoje em dia, ele é aumentado, tá, constantemente, com a razão de atuação em países de interesse especial para os Estados Unidos, tá, fala, né, citação, fala deles, tá, interesse especial. E a gente, né, vai ver o que são esses países de interesse especial. o NED se coloca como, né, um instituto para promoção da democracia, da educação cívica e do livre comércio, tá, então vocês vejam que, assim, todas essas instituições com a roupagem super, né, virtuosa que elas se colocam, então, a USAID é para desenvolvimento, o NED é para democracia, a iniciativa privada está ali presente, né, o papel do livre comércio está ali presente em todas elas, assim, e qual é a missão deles? Treinamento e educação cívica. A colonização pedagógica exposta ali, né, é uma subagência do USAID cerca de 90, 99% do orçamento é público, mas ainda assim eles se apresentam como privados, uma agência privada, nessa tentativa de terceirização da política externa dos Estados Unidos pós-Guerra Fria. Pode passar, por favor. O NED, apesar dessa roupagem tão virtuosa, né, da promoção da democracia, foi declarado undesirable, ou assim, não desejável, uma instituição meio persona não grata pela Rússia em 2015, e sofreu sanção pela China em 2020 por conta dos protestos de Hong Kong, onde conseguiram evidenciar o financiamento do NED para determinados institutos locais ali, tá. O NED atua fazendo doações, como eu disse para vocês, diretamente para alguns institutos, tá, ao redor do mundo, ou através dos seus quatro institutos, foram cerca de 1.600 doações em 90 países, as doações maiores, né, ou as dotações maiores para países desse interesse especial, aqui na América Latina, vocês já devem imaginar, né, a gente está falando de Cuba, Nicarágua, Venezuela, e aqui eu coloquei algumas citações, a primeira é do ex-presidente do NED, tá, o Einstein, onde ele disse que muito do que o NED faz hoje era feito secretamente há 25 anos pela CIA, nessa tentativa de terceirizar e de tirar o papel ali, ou pelo menos a possibilidade de a gente enxergar a condução de uma política externa estadunidense, de uma atuação estadunidense, então, assim, não, não é os Estados Unidos, é uma instituição privada, é o NED, uma instituição que promove a democracia, então, poxa, seja bem-vindo. Depois, a política deve ser conduzida, aqui a do Maná, que foi um dos fundadores do NED, inclusive, tá, ele era congressista e ele foi um dos fundadores do NED, a ideia do NED partiu também dele, ele diz, a política deve ser conduzida de forma marxista, leninista, mas sem os objetivos que isso pressupõe, daí a importância da mobilização de massas, da ideologia e da linha ideológica, do combate político. Pode passar, por favor. Aqui eu coloquei para vocês o recurso, como que é feito, né, a dotação de recursos, então, é aprovado pelo Congresso, passa pelo Departamento do Estado, chega na USAID, vai para o NED e do NED ou vai direto para projetos ou passa pelos seus quatro institutos, que daí eles sim vão fazer a doação para os projetos e instituições no exterior. Pode passar, por favor. Por que esse monte de instituição, né, uma que passa para outra, que passa para outra, que passa para outra, de acordo com Guilhaut, esse tipo de emaranhado, né, ele diz que parece ter a premissa, nos coloca ali, como se o dinheiro que é público, no momento que ele é filtrado por várias instituições, ele acaba sendo, lá no fim, privado. Né, então, uma espécie, assim, de tentativa de ocultar a dimensão de um recurso público, pago pelo contribuinte estadunidense, de atuação em outros países do globo. Então, ele coloca ali, parece ter por premissa que o dinheiro público se for filtrado por um número suficiente de camadas burocráticas, se transforma em financiamento privado. Com efeito, a presença de uma fundação que age em caráter privado permite ao governo dos Estados Unidos, né, se desengajar, mantendo um certo tipo de intervencionismo político. Não visível. Pode passar, por favor. Aí eu coloquei para vocês o conselho diretivo e os setores representados, só para vocês verem que além do orçamento público, a gente está falando também de funcionários do governo dos Estados Unidos atuando nessas instituições. Aqui eu só trouxe o NED para vocês, mas o mesmo acontece na USAID, no CIP, enfim. Então, aqui vocês veem, primeiro, um elo muito forte, ao redor ali são os indivíduos, tá? Um elo muito forte do governo dos Estados Unidos e desses indivíduos com empresas, com organizações internacionais, com setor militar e com think tanks. Pode passar. O conselho diretivo, como eu falei para vocês, o elo bastante forte das empresas, tá? Os diretores do NED, a metade deles tem vínculo com o setor empresarial. Uma outra parte significativa tem vínculo com o setor militar e com a associação comercial. Então, esses são os diretores dessa instituição que opera atuando em países do globo, inclusive na América Latina, né? Levando, entre aspas, a democracia. Eles são responsáveis por patrocinar, por dar recurso para determinadas instituições e programas locais. Por exemplo, institutos liberais aqui no Brasil. Pode passar, por favor. O financiamento do NED para a América Latina, vejam que aumenta bastante, né? A partir ali de 2017, 2018, os países que mais recebem o regional, eles têm um centro ali regional que vai redistribuir, né? Então, óbvio, recebe bastante, mas a gente está falando de Cuba que mais recebe e de Venezuela. Depois, Colômbia também. Agora, Cuba, dá para ver, né? O interesse especial. Pode passar, por favor. Aqui eu coloquei para você, em milhões de dólares, né? Cuba, Venezuela e Colômbia, os que mais recebem. Pode passar, por favor. Aqui o total de projetos financiados, né? Como eu falei para vocês, ou eles financiam projetos ou eles financiam institutos, tá? Aqui o total de projetos em Cuba foram 176 projetos financiados pelo NED. na Venezuela, na Venezuela foram 162, são os países, efetivamente, que não só tem mais recursos, como tem mais projetos aprovados e financiados. Pode passar, por favor. Aqui eu coloquei só, porque consta no relatório anual do NED de 2017, tá? Então, a gente está falando logo depois, né? do impeachment da Dilma Rousseff, e eles fizeram o relatório deles apontando os problemas evidenciados na América Latina e como que o NED atuou, né? Nesse sentido. Daí aqui eles trazem, como eu falei para vocês antes, né? O sucesso da Lava Jato brasileira no combate à corrupção e tudo mais. Por fim, eles vão dizer, por esse motivo, o NED apoiou parceiros que trabalham para impedir a corrupção e promover reformas em toda a região, desde o acesso às leis de informação no ConiSul até reformas institucionais abrangentes no México e na América Central. Pode passar, por favor. Uma das instituições dentro do NED que mais atua, inclusive nesses países, é o CIP. É aquela instituição que privilegia, né? Que tem a ideia de promover a iniciativa privada, né? É afiliado à Câmara de Comércio dos Estados Unidos, faz parte do NED, portanto, aquele recurso público do NED passa para o CIP também, tá? A Câmara de Comércio é considerada, segundo eles próprios, né? A maior federação empresarial do mundo e a missão do CIP é, enquanto que do NED era educação cívica, a do CIP é econômica, educação econômica. Vamos educar esse povo latino-americano sobre a economia. E aí, a intersecção que eles fazem entre democracia e livre comércio, né? Eles dizem, ó, nós do CIP acreditamos que a democracia é mais forte quando o setor privado está florescendo. E eles vão trabalhar nessa exportação do que eles chamam de técnicas, técnicas para privilegiar a iniciativa privada. No início, nosso trabalho ele se concentrou em ajudar a capacitar associações empresariais emprestando técnicas da Câmara dos Estados Unidos. Então, eles vão dizer, não exportamos soluções, mas exportamos técnicas. O setor público é responsável por quase toda a totalidade, né, dos recursos do CIP. Já foram alocados cerca de 201 milhões de dólares em projetos apoiados pelo CIP nos últimos 10 anos, houve um aumento recentemente de 10 milhões de dólares no seu orçamento anual. Pode passar, por favor. Não, pode passar, por favor. Aí. Aí eu coloquei para vocês a diretoria do CIP, os setores representados, de novo, o governo dos Estados Unidos ali no meio, papel com as empresas muito forte, com o think tanks, com o setor militar. e aqui eu coloquei uma citação do John Sullivan, que era um diretor executivo do CIP, onde ele diz, no início, nosso trabalho se concentrou em ajudar a capacitar associações empresariais emprestando técnicas da Câmara dos Estados Unidos. Não exportamos soluções, exportamos técnicas, como eu falei para vocês. Pode passar, por favor. Aqui o orçamento do CIP, 77% vem do NED, setor orçamento público. A parte em laranja ali é da USAID, também público. Depois é Departamento do Estado, também público. Então, assim, é uma fatia muito, muito pequena é setor privado e outros, tá? Então, a gente está falando de uma instituição, de novo, que opera com recursos públicos e com diretores que circulam ou são funcionários ou circulam no governo dos Estados Unidos em Washington. Pode passar, por favor. O financiamento do CIP para países que eles consideram prioritários na América Latina entre 98 e 2008. A Colômbia, e daí a gente lembra o Plano Colômbia, a Colômbia foi que mais ganhou, depois o Haiti, Equador, Venezuela, Argentina, Guatemala e Peru. Pode passar, por favor. Aqui algumas entidades, tá? Essas entidades, existe um número bastante expressivo de institutos liberais que promovem a ideia de livre comércio, tá? Aqui eu coloquei para vocês as instituições que mais receberam recursos do CIP entre 2008 e 2017, na Argentina, o Centro de Implementação de Políticas Públicas de Promoção, a Igualdade, Crescimento, no Peru, o Invertir, na Bolívia, o Milênio, e ali a quantidade de vezes que recebeu, tá? esses recursos. Veja que na Colômbia tem a Cofê Câmaras, né? Que recebe, já recebeu cinco vezes. Pode passar, por favor. E, tentando evidenciar um pouco como, como essas instituições operam e como elas têm efeito prático, né? No governo, no âmbito governamental mesmo, de políticas desempenhadas, né? Então, assim, eu estou tentando, assim, analisar essas amarras que estão ali presentes, né? Mas que, mais que no âmbito das ideias, elas têm um papel ali, executam um papel, executam ações, né? Então, aqui eu coloquei para vocês uma citação do ex-ministro da Economia, o Domingo Cavallo, da Argentina, onde ele diz, o apoio à democracia e a criação de economias de mercado por parte de instituições como o CIP e o NED é crucial e relevante. Obrigada por tudo que você fez pela Argentina. no Brasil, a gente tem o apoio, o papel, o recurso, né? Do NED, do CIP para projetos e institutos liberais. Por exemplo, o Instituto Liberal do Rio de Janeiro, que é filiado, parceiro, da Atlas Network. Daí eu chego no meu último instituto aqui que eu vou tratar com vocês. Pode passar, por favor. O que é a Atlas Network? É uma instituição estadunidense, mas que não opera nos Estados Unidos, ela opera no exterior. Então, ela é um núcleo que concentra recursos, diretrizes, treinamento para uma série de institutos liberais, de institutos, instituições que vão atuar localmente na difusão de uma ideia de Estado e de economia que privilegia o livre mercado. Vão, obviamente, então, privilegiar a privatização de setores considerados grandes demais, públicos, supostamente ineficientes, enfim. São treinados, são financiados, por essa instituição mãe, assim, que é a Atlas Network, tá? E aqui eu coloquei para vocês também, primeiro, coloquei para vocês ali a quantidade de parceiros que a Atlas tem, são quase 500 parceiros, institutos, em quase 100 países, tá? Na América Latina, só na América Latina são 100, no Brasil são 16, até dois anos atrás era 15, agora tem um a mais, então são 16 institutos no Brasil, treinados, financiados, coordenados, e aqui eu coloquei uma citação do Milton Friedman, que a própria Atlas, num vídeo de promoção, traz, onde ele diz que o que esses institutos fazem, tá? E, portanto, a Atlas, inclusive está no vídeo de divulgação da Atlas, é que eles tendem a influenciar a atitude do grande público, a criação do consentimento. E eles tendem a mudar o que é politicamente lucrativo para os políticos fazerem. Então, assim, vejam, eles estão influenciando localmente, então daí a ideia, assim, não tem nada externo, não tem uma intervenção externa, eles estão influenciando localmente, são institutos brasileiros, são institutos latino-americanos. e eles atuam difundindo, divulgando essa ideia de mundo, essa ideia de governo, essa ideia de Estado, de economia, enfim, tendo como base a ideia de que, e por isso o uso de institutos, ele tem todo um caráter, assim, intelectual, né, responsável, científico, afinal, é um instituto, são intelectuais que estão lá, inclusive professores, né, então já partimos daí, já tem um certo respeito, essa é a ideia deles, né, a representatividade do respeito com relação a isso. Depois eu coloquei uma citação do antigo presidente da Atlas, que ficou mais tempo no cargo, ficou anos no cargo, do Alejandro Schofen, onde ele diz, nosso papel é o do poder de nutrição. Esses seres humanos, nós os chamamos de empreendedores intelectuais, que para o Gramsci seriam, bom, intelectuais orgânicos, pessoas com novas ideias, que enxergam soluções e decidem investir seu capital nisso, e como nos negócios, então damos a eles programas de treinamento, tentamos apoiá-los financeiramente. A Atlas é criada em 81, né, tem até hoje a sede nos Estados Unidos, a missão, vejam que a gente passou de uma missão cívica para uma missão econômica, educação econômica, educação cívica, e agora a missão da Atlas é educacional. Está lá no imposto de renda da Atlas, está lá, com a missão educacional. Fortalecer uma rede global de organizações independentes da sociedade civil que promovem, ou que promovam a liberdade individual e removam as barreiras ao desenvolvimento humano. Bonito, né, virtuoso, moral, enfim. Pode passar, por favor. Aqui eu só coloquei um mapa, agora a Atlas não coloca mais os parceiros, tá, antes eles colocavam no site, inclusive o link, tu lincava lá, ia direto para os sites dos institutos, agora não, eles só colocam assim quantos em cada país. Pode passar, por favor. Bom, aqui, né, o que que eles fazem? Eles ensinam os benefícios do comércio e os perigos do protecionismo para que líderes políticos sejam menos inclinados em demagogia que poderia fragilizar, né, relações comerciais. E daí, claro, o papel, né, dos Estados Unidos, das empresas e nessa tentativa, tá? Pode passar. O orçamento da Atlas vem do NED, vem do CIP e vem também de algumas empresas, tá? O caráter público está ali, porque eles recebem, sim, recursos do NED. Então, vejam, assim, a quantidade de institutos até chegar ao governo dos Estados Unidos, por isso que a gente tem que pegar aquele fio do novelo e ir puxando, e puxando, porque senão a gente olha para a Atlas, bom, realmente, é uma instituição privada. Vejam que foi aumentando, né, ao longo dos anos, desde 98, tá? O orçamento deles, pode passar, por favor, aqui o financiamento por região, América do Sul e Central é cinza, veja que ela estava sempre abaixo da Europa e a partir de 2015 tem um salto, se sobrepõe, então é a região que mais recebe recurso da Atlas, isso é emblemático, tá? Pode passar. a Atlas no Brasil. Aqui eu coloquei para vocês o papel ali, desde as, tentando evidenciar, né, como que uma política externa que não está sendo vista como política externa, que não está sendo vista como intervenção, mas que é desempenhada por instituições locais, como que isso tem como consequência determinadas ações mesmo, práticas mesmo, né, nas jornadas de 2013, por exemplo, depois próximo ao impeachment da presidente Dilma, a Atlas esteve no Brasil várias e várias vezes, o presidente, o vice-presidente estavam aqui, inclusive nas jornadas, tá? de 2013, e aqui o Alejandro Schaffer, que era então presidente da Atlas, é muito sincero, diz que naquele momento ali, pré-impeachment, surgiu uma abertura, uma crise, e uma demanda por mudanças, e eles tinham as pessoas treinadas para pressionar por certas políticas. depois eles vão falar do MBL, o MBL que naquele momento, num curto espaço de tempo, ficou inclusive vinculado como parceiro da Atlas, daí eles se deram conta que não pode, não pode, porque recurso público não pode chegar a movimentos políticos, tá? Então, o que foi feito? O recurso passou para os estudantes pela liberdade, e os estudantes pela liberdade criou um outro instituto, que foi o MBL, né? Para daí receber, mais uma vez, nessa cadeia de instituições, o recurso final. Aqui eu coloquei algumas citações da própria Atlas, falando sobre o MBL, que eles passaram por lá, pelo treinamento de programa da Atlas, que eles aprenderam como viver e como trabalhar, e que foi maravilhoso trabalhar com os defensores da liberdade no Brasil, e mais ainda ver eles colocar essas lições em prática. Pode passar, por favor. Aqui, o Alejandro Chá foi presidente da Atlas, numa dessas manifestações, junto com o Fábio Osserman do MBL, em Porto Alegre, e aqui eu coloquei o diretor do Estudantes pela Liberdade, Juliano Torres, uma fala dele, onde ele diz, quando teve os protestos de 2013, pelo passe livre, vários membros do Estudantes pela Liberdade queriam participar, só que como a gente recebe recursos de organizações como a Atlas e a Students for Liberty, por uma questão de imposto de renda lá, eles não podem desenvolver atividades políticas, então a gente falou, os membros do Estudantes pela Liberdade podem participar como pessoas físicas, mas não como organização para evitar problema. Aí a gente resolveu criar uma marca, não era uma organização, era só uma marca para a gente se vender nas manifestações como o MBL. Então juntou eu, o Fábio, juntou o Filipe, mais uns quatro, cinco pessoas, criamos o logo, a campanha de Facebook e tal. Pode passar. Por fim, a ideia de que ideias têm consequência, né? Aqui eu coloquei uma citação do centro da Atlas na América Latina, eles criaram, o primeiro centro regional foi na América Latina, a Atlas, e eles colocaram aqui, agradecem aqui, o papel de um instituto parceiro, que foi o Instituto de Estudos Empresariais, com sede em Porto Alegre, que é parceiro da Atlas, que atua com a Atlas, enfim, e que tem um papel ali muito importante na presidência do Jair Bolsonaro. Então, eles vão dizer, no site da Atlas, né, Jair Bolsonaro ganhou a presidência do Brasil usando uma fórmula populista clássica, mas, para seu crédito, no entanto, sua equipe econômica tem sido excelente no avanço da reforma da Previdência, desencadeando o crescimento econômico por meio da desregulação, privatização da Petrobras e tal, e parte do crédito vai para instituições como o Instituto de Estudos Empresariais, parceiro esse da Atlas. Pode passar, por favor. Aqui eu só coloquei para vocês uma lista dos dirigentes desses institutos liberais, parceiros da Atlas, que são financiados, que são treinados por essa organização estadunidense, e que tem vínculo, portanto, que atuaram na política, no governo Bolsonaro. São só alguns. Ali eu coloquei para vocês qual é o instituto que eles são parte, que eles são diretores, na sua maioria, e qual é a ocupação no governo Bolsonaro. E era esse o objetivo desde o início, ou seja, criar essa equipe, criar equipes locais que pudessem adentrar depois na política, formular políticas públicas, colocar em prática os ensinamentos, entre aspas, dessa missão educativa. Pode passar, por favor. Por fim, vou finalizar com uma frase de um conservador, de um neoconservador, tentando fazer uma leitura, que inclusive a gente comentou antes, de como esses conservadores, neoconservadores, claramente nos Estados Unidos, eles entenderam desde muito cedo a importância das ideias, da disseminação de uma determinada ideia de mundo, de Estado, de governo, de política. E atuaram para concretizar isso através de instituições diversas e tudo. Então, assim, eles entenderam muito cedo. e não à toa, eles, volta e meia, vão falar, a gente tem que fazer, agir a partir de preceitos marxistas, leninistas, ou gramscianos, alguns vão dizer, mas sem os objetivos que se pressupõem isso. Então, esse é um neoconservador muito famoso, o Irving Kristol, onde ele diz as ideias governam o mundo, porque são elas que determinam a forma como a realidade é percebida. e eles vêm atuando com excelência nesse âmbito. Então, eu queria finalizar aqui e abrir para vocês, queria muito ouvir vocês. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, professora Camila, pela exposição. Assim se comporta o imperialismo. Uma excelente exposição sobre o imperialismo, as suas organizações, como eles atuam na América Latina, como eles criam a dependência. Vamos, em seguida, abrir um bloco de perguntas ou de comentários. A conferência das quatro horas, nós estamos tentando passar para quatro e meia, vai ser por internet, então, o Maico já entrou em contato com o Mário Maestre na Itália, para ver se há a possibilidade de atrasar um pouco para a gente fazer um debate, pelo menos um bloco. enquanto vocês se preparam para fazer as perguntas, e a professora Camila falava sobre as intervenções dos Estados Unidos na América Latina, eu lembrava de um professor que eu tive no mestrado, Gregório Seltzer, que organizou uma enciclopédia sobre as intervenções dos Estados Unidos na América Latina. ele começa com a doutrina Monroi, 1823, e, para ele, Camila, intervenção, como você colocava, não é só militar, é social, é cultural, é diplomática, são todas as pressões que o imperialismo exerce sobre os países da América Latina, atuando no impeachment aqui, atuando no ministro lá, escolhendo o ministro da fazenda mais adiante e assim por diante. Lembrava também, Camila, e aqui quem fez curso superior antes de 1990 em qualquer universidade brasileira, fez uma disciplina que se chamava Estudos de Problemas Brasileiros, 1 e 2. Você falava das escolas de Washington, aquelas de 1945, do Panamá, 47, e do Brasil, 49. Pois bem, esta disciplina foi uma exigência das escolas de Washington, passada para a escola superior brasileira, escola de guerra do Brasil, e entrou em todas as universidades brasileiras com a junta militar de 1969. Eu entrei nesta universidade para dar aula de EPB, e quando eu fui aprovado no concurso, o coordenador de EPB, que era um general, me entregou para dar aula o manual da escola superior de guerra. de EPB, eu entrei, convencito, com o manual da escola superior de guerra, parei o manual, comecei da aula de sociologia, e logo, no semestre seguinte, peguei as veias abertas da América Latina. mas vejam vocês que EPB, Estudos de Problemas Brasileiros, isso que a professora Camila colocava, o pedagógico, o educacional, uma disciplina que pegou de 1969 em todo o Brasil até 1991, todo mundo que fez um curso superior dois semestres para ser educado dentro da ideologia brasileira. que os Estados Unidos interessavam. Acabamos com essa disciplina, obviamente, em 1991, mas, seguramente, algum estrago ela fez. Muito bem, vamos abrir agora para perguntas, comentários, vamos fazer um bloco. Maicon foi atrasado, certo? Então, vamos fazer um bloco de perguntas, intervenções, e quem for falar, por favor, venha aqui na frente, porque está sendo gravado, e eu passo o microfone. Quem quer, por favor? Boa tarde, professora, obrigado pela apresentação. Rapidinho, eu só queria fazer uma, primeiro, um testemunho como essa ramificação dessa hemodiálise financeira chega até nós, né? Estávamos, eu e a Silvia, minha esposa, numa, na festa do Caqui, lá na, na cidade onde eu vivo, aquelas circuitos das frutas, tinha ali a festa do Caqui, a gente, depois de comer um frango com polenta, nos aproxima uma senhora com um abaixo-assinado pedindo a nossa contribuição para uma escola cívico-militar, para que as, para que as escolas municipais daquela cidade, de Itatiba, se transformassem em escolas militares, né? Como essa ideologia, essa ideia chega até a nossa, a nossa mais simples interação entre nós ali. Hoje isso, professora, é algo muito tátil, né? Como eu disse, a gente estava ali num evento, numa reunião de família, ali, num dia de domingo, muito tranquilo, e essa ideologia atuando, atuando e nos, nos abordando de uma forma, inclusive, em que nós estamos mais vulneráveis. depois de muitos ali tomando a sua cervejinha e tal, assina aqui, põe o seu CPF junto, o seu RG. Interessante, a minha pergunta é um tanto óbvia, mas eu gostaria de fazer esse raciocínio para ver se eu estou correto. Quando eu vejo o seu curso lá no IELA, lá no YouTube, eu acompanhei todas as suas aulas, é o Salvador que me impactou, você trouxe todas aquelas situações muito graves, Chile, que eu não sabia que foi tão violento como foi. Desculpe te dar as costas, professor. O que me pareceu, e aí eu gostaria de saber a sua opinião, se eu estou correto, se o meu raciocínio está correto, e até de que forma isso foi feito, mas me pareceu que ali houve, paulatinamente, que há uma cronologia nas suas aulas, paulatinamente houve uma experiência dessas intervenções. Seja atuando pela Escola das Américas e treinando esses militares, mas ali vendo, por exemplo, em El Salvador, eu treinei, às vezes, da mesma forma que os brasileiros militares, mas em El Salvador, qual foi o impacto que isso teve? Foi tal, milicianos, como você mostrou, uma barbárie, tivemos cenas barbáries, de barbárie ali. Mas o que me pareceu, e até chegar nos dias de hoje, naquela senhora que me abordou naquele dia, me pareceu que houve um aprendizado e que nós, na América Latina, a pátria grande, fomos um cobaias. Eu gostaria de, como eu disse, essa pergunta pode parecer um tanto óbvia, mas eu gostaria de saber se esse raciocínio, até que, primeiro, se ele está correto e qual a força dele em termos de consistência, inclusive teórica. Como é que é o teu nome? Desculpa. Douglas, obrigado. Mais quem? Mais quem? Aberto, por favor, chega. Depois dela, tem mais alguém. Já pode chegar mais perto, por favor? Pois não? Meu nome é Áurea, eu não sou da área, então, desculpa se eu perguntar alguma coisa boba. na época das eleições, agora, eu ouvi muito falar sobre o Washington Brasil Office, eu acho. E você falou de algumas instituições, não citou essa, e eu ouvi falar algumas coisas, mas, pelo que me parece, isso que você citou está mais ligado ao movimento de direita, me pareceu. E o Brasil, o Washington Office, me parece estar ligado a umas questões ditas de esquerda, e eu fiquei pensando se teria alguma ligação dessa instituição também com o governo americano. Foi isso. Oi, meu nome é Matheus. Bom, acho que não é bem uma pergunta, mas algumas considerações, assim, acho que a mais importante é que todos esses dados ali são públicos, e, ao mesmo tempo que são públicos, eles também não são falados, parece que é algo que não se percebe ou não se vai atrás. Então, demonstra que esse caráter da política externa norte-americana é meio que deixado de lado como se o imperialismo tivesse realmente passado, não existisse mais, mas ele está ali aberto. E, ainda que tenha se discutido aqui de forma mais central aquilo que vem, pelo menos, desde 2000 ali, acho que, importante lembrar ou colocar que esse tipo de doutrina que vem nesse âmbito educacional, militar, política e cultural, ele perpassa a história do Brasil. Então, se vai ter, por exemplo, nos anos 30, com a política de boa vizinhança, o foreign office lá do Nelson Rockefeller, que vem para cá e traz toda a ideologia norte-americana a partir do que vai ser depois estruturado como Disney, etc., mas nesse âmbito cultural muito forte, que, inclusive, foi colocado pelo governo Getúlio Vargas como um agente estrangeiro no Brasil, então, funcionava de forma ilegal, digamos assim. a gente vai ter isso se estruturando no IBAD, IPS e ESG nos anos 60 como base, digamos assim, para, nesse momento de convulsão cultural, de convulsão política, desculpa, ter um agente bem no sentido do início, ter um agente de vanguarda política à direita, atuando junto com a classe dominante brasileira, claro, que não tem nenhum que está sempre interligado com isso. acho que tem o MEC e o SAD também, que é uma coisa que perpassa, que estruturou a universidade brasileira nos anos 60 e perpassa até hoje. Então, essa questão do imperialismo a nível educacional tem raízes profundas dentro da classe dominante brasileira e até hoje a gente vem, digamos assim, recolhendo isso. Além disso, acho que é importante também ter... a gente vai ter essa estruturação dessas grandes políticas da ONU, etc., mas os anos 70 também teve... para os países latino-americanos teve uma questão muito forte que foi a disputa entre... disputa ou política demográfica também que veio para o Brasil, vai ter... vai ser bastante absurdo no Peru ali, daquele outro bandido lá que eu esqueci o nome agora, mas que vai ser a introdução da pílula anticoncepcional, mas como uma política de, digamos assim, refrear o aumento populacional que estava muito alto naquele tempo, como uma arma, inclusive, para você conseguir diminuir a potência do país. A gente sabe que o povo é sempre importante e é sempre perigoso. E, bom, acho que essa coisa que permeia a política externa norte-americana no Brasil é muito importante e foi muito bem colocado aqui como início para a gente ter essa... estava até conversando com o Lucas ali para a gente ter esse primeiro impacto para entender por que a gente está discutindo o Brasil de certa forma e como isso impacta diretamente, seja naquilo que a gente vai fazer politicamente, naquilo que a gente vai colocar como política e possibilidade para o desenvolvimento, seja lá para um país socialista nesse sentido. E acho que era isso, eu achei bastante importante, já vou, desculpa, me estender, mas eu achei bastante importante, você colocou dois mapas no início e eles têm interligação, um deles era os mapas de onde você tinha bases militares, estava basicamente nas regiões costeiras e nos grandes estreitos e para onde vão os recursos e onde tem essas agências também estão nos mesmos locais, então você tem uma interligação direta, digamos assim, com a relação institucional das bases militares, vamos colocar, e com esses institutos que promovem a democracia, etc. Então você tem a interligação entre o poder militar e o educacional direto. E era isso. Como é que é teu nome mesmo? Desculpa. Matheus, obrigado. Boa tarde, meu nome é Rondino Brasil e a Roseli viemos da Brasilândia, perifa de São Paulo, Sul da Norte. A primeira pergunta é a seguinte, no primeiro slide, Partido Democrático e Republicano, aquelas bolinhas azuis e vermelhas, eu não soube ver dali o que era, do que se tratava aqueles valores. E teve o mais adiante que você falou, que tem uma grande intervenção desses organismos gringos na Venezuela, em Cuba, nesses países. isso é feito com o apoio desses governos, é por trás? Como é que é isso? Como é que isso ocorre? Muito bem. e aí passamos para você, Camila. Como é que foi o nome dele? Desculpa, não peguei. O seu nome, por favor. Tá, o que é isso? Onde? Meu nome é Sérgio, venho lá do ABC Paulista. E queria um pouquinho mais de esclarecimento, ver como que essa política da intervenção americana se dá no processo de desindustrialização do país. A gente viveu lá no ABC, a fuga da Ford, todas as montadoras, e como que isso daí influenciou também nas questões da representação sindical, a questão da direitização do PT. Lá foi o berço da construção da CUT, do PT, e a participação que esses organismos sindicais tiveram nesse processo todo da desindustrialização e da ampliação da dependência tecnológica e econômica, social, política, cultural aí do país. Muito bem, Sérgio. Pode fazer a frente. E sim, vamos. Para a última. Professora, sou a Juliana de Pelotas. Muito obrigada. Foi bem enriquecedor para nós essa explanação. E eu tenho algumas dúvidas de algo que eu já tinha reparado. uma primeira é sobre o Instituto Climatempo, se ele tem alguma vinculação com esse financiamento estadunidense, porque foi algo que eu notei quando teve a Convenção das Nações Unidas, que externamente o Brasil era mostrado como um país que estava degradando a Amazônia, queimando a Amazônia. eu reparei isso em várias organizações não governamentais internacionais, e dentro do Brasil os brasileiros se portavam como agentes de promoção do cuidado com a floresta, porém, sem assumir aquela culpabilidade para si. E externamente eu percebia que o Brasil estava, ao Brasil estava sendo imputada essa responsabilidade e essa necessidade de receber ajuda, o que eu acho muito perigoso. Entre as organizações que eu reparei fazendo isso e fazendo publicações que eu achei bem complicadas, foi essa Climatempo. A minha outra questão seria, eu acho, assim, muito grave que a gente não tenha, publicadas, publicadas, quais são os institutos que recebem esse financiamento estadunidense. Como a senhora disse, eles não estão mais sendo publicados. Se existe alguma forma de nós obtermos essa lista, porque nós brasileiros temos todo o interesse em conhecer e acho que temos o direito de conhecer, até para poder estar de olho, denunciar e perceber, conhecer quais são as intenções desses institutos tidos por promotores do nosso desenvolvimento quando, em realidade, sabemos que estão fazendo o contrário. É isso? É isso. Muito obrigada. Muito obrigado pelas perguntas, pelos questionamentos. Passo para a professora Camila. Obrigada. Estão escutando, não é? Douglas... Cadê o Douglas? Está ali. Douglas, Sim, o teu raciocínio acho que está correto, é por aí mesmo. Eu acho que sempre é uma experiência, sempre foi uma experiência ao longo da Guerra Fria, essas intervenções diretas, militares, mas também o uso de mecanismos menos visíveis, mais indiretos, o que deu certo, o que não deu. Então, assim, aqui no Brasil, claramente, o IPs, o IBAD, viram o que deu certo e o que não deu. Tem alguns estudos sobre isso, dentro do Departamento de Estado, a ideia do IBAD, eles viram que não deu muito certo, ficou muito evidente o papel. O que era o IBAD? Era um instituto que promovia a democracia, mas ele, quer dizer, formalmente, o que ele fazia? Ele ia até os congressistas e financiava essas campanhas desde que eles firmassem um compromisso, que eles chamavam de compromisso ideológico, um papel mesmo, um documento mesmo, não assinava ali, e esse IBAD recebia recursos dos Estados Unidos e ficou muito visível, porque daqui a pouco, num determinado momento, assim, a maioria dos congressistas do Brasil tinham sido financiados por essas instituições e, portanto, por recursos do exterior, né? Então, eles viram que ali não deu muito certo, mas o IPs deu muito certo, que era um instituto de pesquisa e estudos sociais. Tanto é que, hoje em dia, tem alguns trabalhos que colocam muito, assim, fazem a relação, e é uma relação muito clara, entre o IPs, o antigo IPs, e os institutos liberais hoje, né? O modo de atuação é bastante similar, né? A divulgação de textos, a divulgação de livros, a tradução de livros, o uso nas escolas, então, se eles têm programas para ir nas escolas, tá? Isso é muito próximo. Bom, então, sim, acho que tudo foi um aprendizado, né? E, hoje em dia, que a gente não tem mais, né, a justificativa da Guerra Fria, de contenção soviética, do comunismo, essas intervenções mais militares, mais visíveis, elas não têm tanto espaço, digamos assim, né? Então, você precisa primeiro preparar o terreno, então, você vai preparar o terreno dessa maneira menos visível, digamos assim, né? A Aura? Aura, o Brasil Washington, ele tem razão, ele não é um desses institutos, tá? Ele tem uma perspectiva que busca ser mais progressista, então, é formada majoritariamente por professores nos Estados Unidos, brasilianistas, tá? Um deles é o James Green, e o, um outro professor que é nosso professor aqui no nosso programa de pós-graduação em relações internacionais, que é o Rafael Iores, eles atuam lá, e qual é o papel deles? É um, eles montaram esse, essa organização, assim, acadêmica, efetivamente, tá? durante o governo Bolsonaro, para pressionar o governo estadunidense a, a ter uma perspectiva crítica, digamos assim, com relação ao que acontecia aqui no Brasil, e a, dentro do possível, tensionar um pouco, né? Então, assim, eles formulam diretrizes e encaminham para lá, tá? Esse é o papel deles ali. Mas é bem recente. Matheus? Ah, claro. Matheus, sobre o imperialismo, né, ter passado, a ideia de ter passado, sim, o próprio Trachade, ele diz, né, que o imperialismo hoje é visto como derrotei, e que justamente por isso ele é mais violento, né, mais efetivo. Então, acho que sim. O, é, menino sobre o partido republicano e democrata, eu falei, não sei se ficou claro, mas, assim, o vermelho seria o partido azul democrata, e a ideia é que isso foi visto nas plataformas desses países, plataformas nacionais, a cada quatro anos para a eleição presidencial, pontos de conversão e de divergência, então, quanto mais próximo, mais converge no âmbito de políticas voltadas para a política externa, tá? Não, há políticas de, determinada política externa, assim, então, assim, eu peguei todas essas plataformas e criei categorias, tipo, assim, ó, preconiza a inserção dos Estados Unidos em organizações internacionais, preconiza intervenções unilaterais, daí cada um eu pontuava. Então, a ideia, na realidade, era só mostrar como a política externa em si é muito similar entre os partidos, né, não tem diferença. Sobre as intervenções dos Estados Unidos nos outros países, né, com o governo local, sim, como eu falei no início, assim, o meu foco sempre foi o papel dessa classe dominante estadunidense, mas que não age sozinha, né, ela encontra respaldo, apoio da nossa classe dominante. Ah, não, não, eu estou falando intervenções militares durante a Guerra Fria, como que isso se deu, né, nessas intervenções se deu com o apoio, né, dessa classe econômica dominante. Foi isso no Chile, foi isso no Brasil, né, o Sérgio, sobre desindustrialização e o papel dos sindicatos, Sérgio, você, né, tem um livro muito bacana da Larissa Correia, é fruto da tese de doutorado dela, que é Disseram que Voltei Americanizado, e ela mostra como desde antes do regime militar, os Estados Unidos tinham determinados programas, tá, para treinar sindicalistas, líderes sindicais aqui no Brasil para ir para os Estados Unidos e voltar com uma imagem muito positiva, né, da condução lá dos sindicatos, aquele sindicato que negocia com o patrão, sabe, né, de maneira, né, na mesa, assim, na conversa. Então, assim, esses programas existiram, tá, e receberam muito recurso governamental para isso. O Juliano, a Juliana, sobre o Instituto Climatempo, eu não sei, Juliana, cadê você? Eu não sei, não me é estranho, tá, porque todas as ações da USAID, no fim, contam ali com vários institutos locais e organizações não governamentais, talvez tenha presente, mas eu não posso te garantir. Agora, essa questão da Amazônia, que se coloca num papel que o Brasil não está sabendo cuidar, e que, portanto, precisa receber ajuda, né, isso está dado, assim, né, então, eles começam os eventos mostrando, olha que perigo para o mundo, então, isso é uma responsabilidade que não pode mais ser deixada só para nós, né, então, o mundo precisa cuidar do Brasil, da Amazônia, os Estados Unidos precisam fazer isso, e, portanto, então, colocam recursos para isso, assim, mas para onde é que vai esses recursos, que eu acho que foi algo que eu acabei não comentando, vai para empresas, tá, por quê? Porque precisa emissão de nota fiscal, então, tanto é que num desses eventos que eu fui, uma liderança indígena levantou a mão e disse, mas, assim, a gente queria esse recurso, e a resposta foi, vocês emitem nota fiscal? Não. Bom, então, vocês não podem receber, né, por isso que universidades públicas não podem receber, mas privadas podem. E, por fim, sobre a lista de institutos que recebem recursos da Atlas, então, hoje em dia, infelizmente, eles tiraram essa informação do site, tá, mas, onde que você vai encontrar? Em artigos científicos, assim, quem trabalha com isso, né, o CIP é a mesma coisa, o professor Ariminela também trabalha com o CIP, então, assim, artigos dele, infelizmente, não é divulgado publicamente, assim, da maneira que deveria. Obrigada, gente, agradeço. Eu quero agradecer à professora Camila por essa exposição tão importante, abrindo aqui o nosso primeiro encontro da Rede de Estudos Brasileiros e expondo quais são as políticas externas dos Estados Unidos para a América Latina e no Brasil. e aí ela colocou muito bem que entre republicanos e democratas, todos del mismo costal, diz o espanhol, todos iguais. aliás, tem um livro, você conhece, Camila, obviamente, do William Donhoff, que se chama, o título, Quem governa os Estados Unidos? E, claro, quem governa os Estados Unidos é uma classe superior que tem interesses pelo mundo afora, seja o presidente, branco, seja mulher, seja indígena, seja negro, ele tem que cumprir o rito da presidência imperial que vem dos pais fundadores da pátria, diz lá Howard Zinn. Então, seja esse, seja aquele, como colocou a professora Camila, só tem um caminho, é a ruptura e o enfrentamento que fez Cuba. Muito obrigado, professora Camila, uma excelente exposição, e temos dez minutos para descanso e, em seguida, vem Mário Maestri desde a Itália. Obrigado.